E aí meus baculhinhos, tudo bom com vocês? Então está começando mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje estarei finalmente finalizando o meu cabelo Com o lançamento Escala Mais Cachinhos Do último vídeo, então eu trouxe esse daqui aonde eu vou finalizar Em breve eu vou postar a rotina completona Porque eu tenho certeza que vocês vão bater a meta de likes desse vídeo aqui também Que são 3 mil likes Eu sei que vocês conseguem, eu estou louco para fazer a rotina completona Porque essa linha aqui é voltada para a minha curvatura Que é um tipo 3C Esse daqui é o Mais Cachinhos Que é voltado para cabelos cacheados No caso 3A, B e C Ele é 2 em 1 também, ele é um creme para pentear e um creme hidratante Ou seja, ele é para a etapa de hidratação Ele promete hidratação e brilho E ele vem aqui com babosa Babosa é um ingrediente muito bom, né? Pelo menos a maioria dos produtos que tem babosa dá muito certo no meu cabelo Ele vem também com depantenol e manteiga de carité Que está aí, ó, bombando na maioria dos cremes, né? Então, tipo, são bons ingredientes Ele é para cabelos cacheados Como eu disse, ele é liberado E esse daqui é o potão de 1kg Também achei bonita a embalagem Estou gostando, estou gostando de ver a nova identidade visual da Scala Está muito chamativa Enfim, nesse vídeo aqui eu vou só finalizar Como vocês sabem Meu cabelo já está lavado Inclusive, eu estou muito ansioso para finalizar ele nesse vídeo Porque eu cortei ele recentemente, né? Aqui, ó, um degradê Estava muito grande Estava com um caimento não muito legal Agora ele está, ó Sei lá, está melhor, né, gente? Está melhor Vamos lá que eu gosto de finalizar o cabelo quando ele está recém cortado Quando você manda um degradê, hein? Não importa se a finalização não fica muito boa Degradeção Mas, enfim, a gente vai testar aqui o potão Para ver se ele, né, vai entregar hidratação e brilho E também para ver se vai definir se vai dar certo ou não no meu cabelo Eu acho que vai, porque é voltado para a minha curvatura Então, enfim, eu estou unedecendo aqui o meu cabelo Tem que estar bem molhadinho, né, galera? Ele não promete definição, não promete nada Então, o que ele entregar, né, vai ser bem-vindo Essa daqui é a consistência do produto, ó Ele não é tão líquido também Ele é aquela coisa da Scala, né? A Scala tem essa consistência normalmente na maioria dos produtos Que nem o Scala mais crespinhos O cheiro desse daqui é bem mais fácil de dizer Isso daqui cheira chiclete de uva Enfim, vamos lá, né? Coloquei aqui, ó, separei a quantia que eu vou utilizar no meu cabelo Ele é meio líquido, gente Não é tão consistente assim Vou ir fazendo aquela fitagem que eu faço sempre, né? Que é a fitama para as laterais Gente, o cheiro é muito bom É um cheiro de chiclete de uva Ou suco de uva, sei lá Ó, gente, parece que eu queria fazer a finalização Olha isso, quando você recém corta O carnato fica bem melhor Então, tipo, dá vontade de finalizar Mas enfim, ó, vou fitar aqui nessas partes Que normalmente demoram mais, né, para definir E chacoalhado, irmãos do Bacuris Que é o segredo das minhas finalizações Chacoalhado bastante Ó essa definição Só devia tirar esse excesso de creme, né? Mas tá bonito, olha isso, gente Tá parecendo um platinado, ó Enfim, os Bacuris Terminei todo o processo aqui Agora o meu cabelo já O cabelo já está finalizado Vou deixar ele secando naturalmente E assim que ele secar Eu volto para ativar o volume junto com vocês Para a gente ver, né, o resultado final Para ver se ele vai dar brilho Na verdade, eu tenho que usar ele na rotina completa Em breve eu posto a rotina completa para vocês Mas por enquanto é isso aqui, gente Olha essa definição Bom, meu Bacuris Se você chegou até essa parte do vídeo Comente agora a hashtag Mais caixinhos Para eu saber se você ficou até aqui Se vocês quiserem uma batalha entre A linha mais caixinhos e a linha mais crespinhos Eu vou fazer para vocês Então deixem bastante like aí Para eu entender que vocês querem esses vídeos E em breve eu vou liberando aí Uns conteúdos para vocês Nossa, gente Olha como é que está bem melhor esse creme Não dá vergonha de finalizar o cabelo para vocês Do jeito que estava, gente Estava dando vergonha Antes estava vindo até aqui Agora o cabelo vem até aqui Enfim Já eu volto Enfim, meus Bacuris Cabelo completamente seco Olha só como estava o cabelo, gente Encolheu bastante Mas eu gostei por conta do corte Enfim, meus Bacuris Vou ir ativando aqui o volume Vocês sabem, né? Que eu vou separando caixo por caixo Agora que o cabelo está cortado Isso fica bem mais satisfatório Bom, o creme prometia brilho e hidratação Assim, aparentemente ele está bem brilhoso o cabelo Não sei, depois que eu ativar o volume, né? Que eu separar os caixinhos Porque normalmente eu desfaço alguns caixinhos Mas assim, ele está com brilho legal Está com definição legal Então, tipo, eu acho que ele cumpriu coisas que ele prometia Em breve, meus Bacuris, se vocês quiserem Eu posso trazer a rotina completa, né? Lavando, hidratando Fazendo um dedo liso bravo com ele, né? Afinal de contas, eu fiz dedo liso com o mais crespinhos Ficou muito bonito O cabelo ficou bem brilhoso E esse aqui, o cabelo também ficou brilhoso Mas assim, eu estou sentindo que ficou mais frisado aqui no topo, sabe? Eu acho que o mais crespinhos deu mais brilho E ele definiu melhor Eu não sei, gente Sinceramente, eu acho que uma batalha entre os dois seria uma boa Para a gente decidir qual dos dois é melhor Mas assim, eu gostei bastante do resultado Eu já sabia que ia dar certo também esse no meu cabelo, gente Ah, mas se bem que aqui, ó, gente, ó Essa é a questão de eu saber separar o cabelo também com paciência, né? Não é culpa do creme Ah, e eu estou com a blusa diferente Eu troquei de roupa Mas enfim, essa aqui é a mesma finalização ainda Bom, acho que eu não vou mexer mais Porque já está bonito assim, né? Mas enfim, meus Bacuris Esse daqui é o resultado do meu cabelo Depois, né? De ter finalizado ele com o escala mais cachinhos Bom, eu gostei bastante do resultado Mas eu percebi uma diferença entre esse daqui e o mais crispinhos Eu sinto que esse daqui deixa bem mais leve Dá bem mais volume, eu acho Tipo, você sente no toque dele, tipo, uma oleosidade mesmo E ele nutre bem o cabelo quando você passa Inclusive, meu cabelo ficou bem pretinho, como vocês viram Eu gostei desse resultado Mas como vocês podem ver, ó O cabelo fica mais volumoso Ele fica com brilho também, né? Mas tá bom, gente Só preciso separar os cachos Mas enfim, esse foi o vídeo Essa foi a minha finalização, né? E a minha experiência com o mais cachinhos Eu estava bem ansioso para testar Agora eu estou bem ansioso para fazer batalha entre ele e o mais crispinhos Então deixa bastante like aí para eu entender o que você quer esse vídeo E é isso, meus Bacuris Nos vemos no próximo vídeo Até mais e falou! Transcrição e Legendas por QTers